Com a retomada dos investimentos e das campanhas, o Brasil reverteu a queda na cobertura vacinal, um trabalho que teve a contribuição de vários setores da sociedade e que agora foi reconhecido na entrega da medalha de mérito Oswaldo Cruz. Eu só queria agradecer a todos vocês por terem nascido, por serem como vocês são e fazer com que a gente não perca nunca a fé, nunca a esperança de que tem mais gente querendo salvar do que gente querendo matar. Entre os homenageados estava o biólogo Atleia Marino, que durante a pandemia de Covid-19 ganhou destaque divulgando informações científicas e falando sobre a importância da vacina. Na história da humanidade, a gente nunca teve uma vacina desenvolvida tão rápido quanto as vacinas durante a pandemia, em um período de tanta necessidade e ao mesmo tempo tantas pessoas voluntariamente deixando de se vacinar por causa de desinformação. É um movimento que já vinha de antes, ganhava o momento, mas que eu nunca vi ter tanta força e ser promovido oficialmente, pelo menos no Brasil, como foi. O influenciador e pedagogo Ivan Baron também recebeu a medalha de mérito Oswaldo Cruz. Ele trabalha defendendo a inclusão social e educativa para pessoas com deficiência. É um momento de alegria, de comemoração, saber que de fato agora temos um governo que retoma esse processo de vacinação com uma ministra que tem como fundamento principal o teor científico e o objetivo de uma saúde mais inclusiva e para todos. Ao todo, 22 pessoas e 10 instituições que contribuíram para o aumento da cobertura vacinal receberam a medalha Oswaldo Cruz. A honraria foi criada em 1970 para homenagear pessoas ou instituições com atuação de destaque em atividades científicas, educacionais, culturais e administrativas relacionadas com a medicina, a higiene e a saúde pública em geral. Desde 2016, a cobertura vacinal no país estava em queda. O Brasil chegou a figurar no ranking dos 20 países com mais crianças não imunizadas no mundo, segundo a Unicef. Em 2023, o governo federal deu início a um movimento nacional pela vacinação. Foram investidos 6 bilhões de reais na compra de imunizantes. E em gotinha ou injeção, a vacina voltou a fazer parte da rotina dos brasileiros. De acordo com informações do Programa Nacional de Imunizações, 13 das 16 principais vacinas do calendário infantil apresentaram aumento das suas coberturas vacinais em todo o Brasil, se comparadas às coberturas registradas em 2022. Isso é só o começo de termos 95% de cobertura nas principais vacinas para proteger nossas crianças e jovens. A dedicação de cada pessoa num grande movimento nacional é que vai permitir não só um SUS fortalecido, que é o que dá base a tudo, a tudo isso, mas que nós façamos o nosso hino de defesa da vida, o hino de defesa do amor, que o símbolo dos mais potentes, sem dúvida nenhuma, é o nosso querido Zé Gotinha.